Música Não se assustem Vídeo que vocês me pedem direto E faz tempo que eu não fiz Que eu não faço esse vídeo E acho que a última vez que eu fiz O Se Arrumando com a Anelie Foi em dezembro Se eu não me engano, não sei se foi pra Natal Ou se foi pra Ano Novo Que eu fiz o Venha Se Arrumar com a Anelie Então hoje Como eu tenho uma palestra mais tarde Eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês Que as meninas me pedem direto E eu não faço Mesma coisa com fazer o meu dia a dia Eu tô tentando programar Acho que essa semana vai dar pra eu fazer O meu dia a dia pra vocês Tá bom meninas? Então, tô com essa cara limpa, lavada Já fiz o tratamento básico Antes de colocar a maquiagem Que foi lavar o rosto Eu tô usando um sabonete antisséptico Tá? É... Namorado comprou o sabonete errado Pedi pra ele comprar séptico Se ele comprou um antisséptico Antisséptico? Vixi! Mas eu tô usando ele assim mesmo Porque eu tô com o rosto focado de espirra E eu já lavei o rosto Já hidratei Já passei o tônico Já passei a máscara de pepino Já tirei Já lavei novamente Já hidratei E agora vamos dar continuidade Início A nossa deparação De pele Pois é minhas Descubra minha câmera Mas é porque ela tá embaçada Por dentro Então não tenho como Eu limpar ela por dentro Eu vou ter que dar um jeito De abrir ela Pra poder limpar a lente Por dentro Porque ela tá embaçada E fica com esse Aspecto que a câmera A filmagem não tá boa Não sei se é iluminação Ou se é Porque ela está embaçada Tá? Então Vamos lá Eu com essa touca horrível Olha o meu rosto como tá, gente Isso aqui é espinha, tá? E eu ainda fico espremendo Pra piorar mais a situação Olha isso Tá parecendo que eu tô meio mordida Deixa eu fazer mais de longe assim A luz Pronto, tá aqui Tá parecendo mais que eu tô meio mordida É aqui assim É espinha e cravo E tá também Espinha e cravo Tá? Tá horrível esse negócio Na minha bochicha Horrível E eu vou usar hoje Bom, vamos pro Prime Eu comprei um Prime da Vult Comprei outro Prime Da Vult HD Tem resenha dele lá no blog Pra vocês, tá? O que tinha aqui Eu já joguei fora E comprei outro Então Vamos lá pra Prime Como eu já falei Eu já adatei minha pele Antes da maquiagem Tá? Vou pegar essa aqui Gente, eu não tinha espinha Não tinha espinha E agora eu tô tendo espinha Esse Prime eu não gosto muito dele Eu vou até ver se eu acho De outra marca Nos fatos de BBB que eu compro Porque ele seca muito rápido Se você demorar Ele começa a esfarelar Tá? Então Eu já passei o Prime Eu sou uma seca E vamos agora Antes de usar a base Eu vou usar meu corretivo amarelo Que é da paleta de 15 bases e corretivo Tá? Eu vou fazer resenha delas pra vocês Que é essa daqui E eu vou usar o corretivo amarelo Que é esse aqui E eu vou usar ele só Na espinha Eu vou usar com esse pincel aqui Que é o pincel da Vult Ele é o número 5 Ele é pra corretivo Tá? Então eu vou usar ele E é a primeira vez que eu uso essa base Eu vou usar Tá? Em toda o Em toda a espinha Em todo lugar Gente, o que é isso? O meu rosto não era assim Eu não tinha espinha E a minha irmã fica falando É maquiagem Não é maquiagem É a idade Chegou ao contrário Na época da espinha Chegou ao contrário Eu vou passar só onde tá Mais vermelho, tá? Aqui e aqui Eu vou passar Só onde tá mais vermelho E vou espalhar Tá bom, meninas? Depois eu faço uma resenha completa Pra vocês Da barra, tá? Vou usar da paleta Da pincel de base Que é o prontinho Então vamos lá Tem que fazer o vídeo Que a menina me pediram Sobre a taxa dos correios Por que que eu fui taxada? Então eu não quis explicar Em comentários Eu preferi Fazer o vídeo Explicando O que foi que aconteceu Tá bom, meninas? Então eu vou fazer esse vídeo Pra vocês Então vamos lá Fiz assim Vou passar na testa também Até na testa Ó Tô vendo Espinha Ah, Lili Você come muito chocolate Não, não come muito chocolate Não é chocolate Sempre comi chocolate Eu nunca tive espinha Tô linda Ai Bom, eu vou pegar meu Meu pincel cônico Tá, meninas? E vou passar o corretivo Nos olhos E o corretivo que eu vou usar Cadê meu corretivo da Natura? Ah, tô Natura Fá Tá? Esse aqui é o médio Vou botar um pouquinho aqui assim E com o meu pincel cônico Da Maquilan B116 E eu vou passar o corretivo aqui assim Mas o meu se tem Ainda não Vou passar o corretivo Ui, passei o corretivo demais Deixa eu parar isso aqui Tem gente que gosta de passar o corretivo antes da base Eu gosto de passar o corretivo Entendeu? E o que eu faço de passar o corretivo quer dizer Depois da base, tá? Eu prefiro passar antes da base E ficar perto de vocês Do jeito que você gosta de passar o corretivo Precisa você fazer a maquiagem do jeito que a pessoa faz Você faz do jeito que vocês sabem A gente tá aqui só dando dicas E eu penso assim Eu tenho um jeito de me maquiar Outra pessoa tem outro jeito Eu passo o corretivo aqui Tô com essa cara horrível Minha câmera fácil E vai focar E não foca Eu tô de camisa, tá gente? Tem um pouco de engaçadinho aí Pensar que eu tô nua Tô de camisa Bom, meu pincel Kabuki Eu vou usar minha base hidratante da Machete Não sei se eu tô falando certo esse nome Eu tô preocupada com isso Mas também se eu não tiver Eu nem ai Tá? Então, meu pincel Eu vou fazer assim Um todo ruxo Isso aqui foi quem perguntou Aline me perguntou E outra menina também perguntou Se essa base é oleosa Não, não é oleosa Tá? Eu tô tendo muito cuidado com base oleosa Vai parecer que eu tô com o rosto pálido Pra vocês aí no vídeo Mas eu não tô não, tá gente? Eu lavei meus pincelzões Não tá tão cheirosos O pincel lavado Ele absorve bastante o produto Faz pinta no rosto Pra não se afirmar Eu vou ter o corretivo amarelo Eu acabei de tirar ele com o pincel Mas eu não tenho nada Nada E agora eu vou ter o corso Eu vou ter que ficar grande demais Meu cabelo Meu cabelo, meu cabelo não Bicho Base no cabelo não E agora eu vou ter que ficar baixa E agora eu vou ter o corretivo amarelo Eu piquei Pronto, base passada, vamos para o pó. Deixa eu dar uma girada aqui no meu cabelo aqui, se não gosta tão muito fora. Pronto. Pó. Minha filha já passou por aqui, vou usar o pó da machete, que é esse aqui, esse aqui é o número 13, o bege médio, com o meu pincel de pó e o meu kit chá 3. Pronto. Pronto. Eu não aguento ver, eu vou lá esfriar. Valeu no rosto, vamos fazer o contorno também com pó compacto da Machete. Esse aqui é o marrom canela 05, esse aqui, tá? Tá vendo o pincelzinho que eu vou fazer o contorno, eu vou fazer com esse daqui, eu vou fazer o contorno com esse pincel. Biquinho de peixe. Contorno, tá gente? Contorno, tá gente? Porque eu falei que o contorno no lugar errado. Tira certo. Um dia papaja. Tira. Agora eu vou postolu a copa. Vamos dar um grau na sobrancelha Eu gosto de começar Porque a sobrancelha cai Dá uma empada aqui Por que que eu limpo? Pra tirar o excesso Da base Pra ficar melhor pra passar o lápis, tá? Fazer a ponta Vamos corrigir essa bagaça, tá? Tem meninas que me mandaram vários vídeos Várias dicas Olha ali, por que você não desenha a sobrancelha? Eu não gosto Eu já tentei desenhar a sobrancelha E não ficou do jeito que eu gosto Então eu não desenho Eu só faço mesmo completar ela Tá bom? Eu já tentei Já fiquei treinando em casa bastante Desenhar essa sobrancelha Mas eu não gosto Não gosto muito Então eu prefiro completar ela Com a sobrancelha Com a sobrancelha A grudel da vida Bom, o que que eu vou usar hoje? Eu nem sei o que eu vou usar Eu vou usar a paleta da Rubi Que pelo visto Minha filha derrubou Tenho certeza que ela derrubou Tá bom? E eu vou usar com essa Paletinha aqui Então O que é que eu vou usar hoje? Eu vou usar E ela é cintilante, tá? Meninas Então eu vou usar essa cor aqui Espero que você vai ver Essa cor aqui Esse marrom Bem clarinho Cintilante E com esse pincel aqui Eu vou fazer primeiro o molho Para que ele não fique muito grande Depois eu vou fazer o outro Primeiro Tá saindo toda a paleta Tá bom, tá vendo? Alguma coisa bem Não sei se você vai ver Não sei se você vai ver Tá Passei toda a metade da paleta Eu vou vir agora com esse pincel Para mim Vou pegar Na minha paletinha 72 cores Olha não Eu vou usar essa daqui mesmo Tá? Para não Fazer uma paleta só Eu vou pegar esse marrom aqui Mais escuro Ela é cintilante Tá, meninas? E eu vou fazer Um côncavo Vou marcar E eu vou marcar E vou esfumar Tá? Tá olhando para baixo E eu vou esfumar isso aqui É um marrom meio avermelhado Tá? 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 Prato, vou pegar mais e vou colocar aqui no canchão. Vou colocar aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer o outro ouro e quando for passar o delineador e a máscara de cílio eu volto com vocês em continuidade com o vídeo. Certo?